Nós vamos começar falando de uma doença que atinge muitos famosos, que provavelmente você tem algum amigo conhecido ou mesmo familiar que sofre com isso e que nenhum de nós está livre de ter a doença de Parkinson no futuro. Ela faz o paciente perder o controle motor aos poucos. Em alguns casos, é possível sim até amenizar os sintomas, Renata. É isso mesmo, César. Mas o estado emocional também influencia no tratamento. Diante de situações tristes, negativas ou intensas, a condição do paciente pode piorar e muito. Confira na reportagem de Ana Paula Neves. O tremor no corpo é o sinal mais frequente. Aparece quando a pessoa está parada, distraída. A dificuldade para caminhar é outro sintoma. A imagem de Cécile Thierry em uma cadeira de rodas, na cerimônia de cremação da mãe, a atriz Tônia Carreiro, tornou público um problema de saúde dele. O ator, de 74 anos, não anda mais e pouco consegue falar. Tem doença de Parkinson. Parentes disseram que a doença da mãe fez com que os tremores dele ficassem ainda mais frequentes. A doença de Parkinson, ou o mal de Parkinson, é uma doença degenerativa do sistema nervoso central. Existe uma região do cérebro que produz uma determinada substância química, que se chama dopamina. Essa substância é responsável pelos movimentos. Elas começam, entre aspas, a morrer. As células, os neurônios produtores de dopamina. Então, quando eles chegam num nível até expressivo de morte, 80%, até 90%, aí você começa a ter sintomas. A mãe da Xuxa também tem Parkinson. Dona Alda está com 80 anos. Perdeu o controle sobre os movimentos do corpo. Não fala mais. Sempre que a mãe dela reage a algum estímulo, Xuxa compartilha a boa notícia nas redes sociais. O ator Paulo José é outro famoso que foi diagnosticado com Parkinson. Ele vai fazer 81 anos e há mais de 20 resiste às limitações características da doença. Estudiosos já sabem que algumas células do cérebro morrem à medida em que envelhecemos. É um processo natural. Por volta dos 65 anos, um paciente a cada mil pode ser diagnosticado por mal de Parkinson. A partir dos 75 anos, um paciente a cada 100. Quanto ao Parkinson, cientistas ainda tentam explicar por que o problema acontece justamente nesses neurônios que auxiliam a nossa coordenação motora. Fatores genéticos, fatores ambientais, isso está em estudo. Estima-se que cerca de 200 mil brasileiros tenham a doença de Parkinson. Embora esse problema seja mais recorrente em pessoas a partir dos 65 anos de idade, não são tão raros assim os casos dessa doença aparecer também em pessoas mais jovens. 10% das pessoas com Parkinson admitiram que os primeiros sintomas da doença apareceram por volta dos 40 anos, de acordo com um levantamento norte-americano. Mas o diagnóstico aconteceu bem depois, quando os sinais estavam mais claros. Foi assim com o Walter também. Comecei andando com o braço colado do lado. Aí o pessoal falava assim, você deve ter um tumor na cabeça. Mas tremia? Não tremia. Você tinha força para apertar a mão ou não tinha mais? Foi perdendo? Não, tinha força. Tinha força ainda? Eu não tinha, era movimento para fazer... Se visse assim, trouxe uma chave de pé, mas força tinha. Walter estava com 40 anos. Acreditou que pudesse ser um problema de coluna. Afinal, o trabalho como encarregado de serviços gerais exigia muito esforço físico dele. Foi ao médico com a esposa. Marquei um otopedista para ele. Aí, lá no otopedista, relatamos tudo isso que estava ocorrendo. Fizemos ressonância, várias ressonâncias da coluna. Mesmo não tendo nada específico no exame, aí partimos para a fisioterapia. Foram dois anos de um tratamento completamente errado. Walter só piorava. O médico ortopedista indicou uma cirurgia, apesar de nenhum problema de coluna ter sido percebido nos exames. Ainda falou, olha, não fique preocupada, que é uma cirurgia que pega aqui no pescoço e tal, por causa desses movimentos que você está perdendo. Desconfiada, a esposa do Walter decidiu ouvir uma segunda opinião. Fomos para um reumatologista. E nesse reumatologista, ele falou para o Walter, você vai procurar um neuro. E de cara já deu medicamento para ele. E aí, lendo a bula do medicamento, foi que eu vi lá escrito Paxson. Aí eu fui atrás de pesquisa, tudo, fiquei assustadíssima. Walter foi encaminhado para outro especialista, um neurologista. Depois de uma hora e meia de consulta, com todos os testes, aí veio a notícia. O senhor está com Paxson. Complicado. O ator Michael J. Fox, famoso como protagonista do filme De Volta para o Futuro, descobriu que tinha Parkinson aos 30 anos. Desde então, faz da própria imagem uma bandeira de luta contra a doença e o preconceito. Michael está com 53 anos e continua trabalhando como ator. Walter teve de se aposentar da função de encarregado de serviços gerais. Eu tento controlar, mas tem hora que aperta muito. Quando eu saio para a rua, quando eu vou no banco, é complicado. Eu travo tudo. As pernas não mandam. As pernas ficam rígidas. E agora, o lado esquerdo está travando, porque o meu parque é do lado direito. Agora está passando para o lado esquerdo. Ninguém escolhe ficar doente, mas é possível escolher o que sentimos. E como o Walter tem feito boas escolhas, viu? Joga a bola com o filho no corredor de casa. Fisioterapia com diversão. Chuta forte, seu pai, hein? Sim, bastante. É? Chuta o artilheiro? Sempre foi bom jogador? Sempre. É o Walter quem faz muitos dos serviços domésticos. O senhor mesmo se serve? Tem essa autonomia? Tenho mesmo. Manter-se ativo é o remédio natural dele contra a evolução da doença. Ou tentando esquecer as coisas ruins, procurando coisas boas. Ou desde a frente, senão você não vai, não. A esposa tenta controlar a ansiedade do marido. Já percebeu que quando o Walter fica muito agitado, os tremores aumentam. Casei com o Walter, mas hoje também estou casada com o senhor Parkinson. Então nós vamos caminhar junto também com ele, firme e forte. Então eu procuro passar bastante tranquilidade para ele. Tento aliviar com palavras, com carinho, esse momento de tensão. Como não há exames de sangue ou de imagem para identificar o Parkinson, o olhar atento do médico é essencial para que o diagnóstico seja correto e o início do tratamento imediato. Quando é feito um diagnóstico correto, feito um tratamento precoce, inicial, esse paciente consegue ter uma sobrevida de qualidade durante muitos anos, décadas. Temos substâncias que substituem a dopamina, que são de excelente resultado. Para um pequeno grupo que não responde a essas medicações, aos efeitos colaterais que são muito exacerbados, a gente pode lançar mão de alguns tipos de cirurgias. Walter faz tudo direitinho e nem pensa no futuro. Mantém o foco no agora. Preparou um café bem gostoso para a nossa equipe. Uma garrafa cheia do doce sabor de quem decide viver com o melhor que se tem para hoje. Vamos brindar a saúde? Que venham dias melhores para o senhor, viu? Saúde. Para nós todos. Obrigada. Busque informação, vai atrás de grupo, vai atrás de associações. Tem muita coisa. A doença não tem a cura, mas você tem um conhecimento para lidar com ela.